Salve galera, aqui quem fala é o Frenético e hoje eu tô com um vídeo diferente aqui pra vocês galera Que é um vídeo de análise técnica, porém de uma partida diferente É uma partida que eu fui massacrado e eu tomei uma goleada Então eu tô trazendo esse vídeo galera pra mostrar pra vocês Que vocês tem que entender que nem sempre a gente vai vencer no jogo, nem sempre a gente vai ganhar Independente de quem seja galera, ninguém é invencível Todo dia a gente vai passar por dificuldade, todo dia a gente vai perder, a gente vai marcar errado, a gente vai errar É normal, então você que sofre uma derrota e fala Ah mano, eu não sei jogar, perdi, cara é normal perder Todo mundo o dia vai perder E esse jogo eu tava em live, vou contar um pouco da história pra vocês A gente tava em live e na verdade esse jogo foi um desafio que um dos inscritos sugeriu Que a gente tinha que ganhar esse jogo na barrinha azul E aí logo no começo eu já desisti do desafio porque eu vi que não ia dar Então eu vou tá analisando aqui, eu não assisti esse vídeo depois de que eu perdi esse jogo Depois até mandei mensagem aí pro Diogo parabenizando ele Ele até falou, mano, não sou pareador não, você falou que eu era pareador e tal Mandei uma mensagem lá parabenizando ele Até porque eu não ligo cara de perder, eu acho que é normal perder E depois mandei até uma mensagem parabenizando ele Mais uma vez aí, parabéns Diogo, parabéns pela vitória E eu não assisti o jogo, então eu vou tá assistindo agora com vocês aqui Em primeira mão aqui, comentando Porque é muito fácil eu postar uma vitória lá e falar Ah mano, joguei muito Eu quero ver agora porque essas partidas que a gente perde é essencial É essencial galera Porque só aqui você vai conseguir ver onde você errou, o que você fez de errado É muito fácil você falar, ó, tô jogando muito, sou fera aqui jogando agora É nessas horas aqui, ó, com partidas assim que a gente vê onde a gente erra É nessas partidas que a gente evolui galera É nessa partida aqui que a gente pega os principais erros e fala Mano, isso aqui eu não posso cometer Então essas partidas ajudam muito na evolução Por isso que eu tô trazendo esse vídeo De uma partida onde eu perdi, onde eu perdi não Onde eu fui humilhado O cara me amassou O cara passou o carro sem dó Eu pareci uma criança jogando E é isso que eu vou estar trazendo aqui agora Eu tô trazendo num formato diferente Não sei se vai dar certo Vamos ver Aqui, ó, eu tava testando o técnico Resnaut lá O F.Resnaut Tava entrando com três atacantes O Ambi Saka ali, infelizmente, veio o laranja Não tinha nenhum cara pra colocar ali Dava pra ter colocado o Van Dijk ali E ter colocado o Back and Bar na lateral ali Porém eu preferi jogar com o Ambi Saka daquele jeito ali mesmo Porque eu não confio muito no Van Dijk E essa partida aí foi em live Mas não tem nenhuma desculpa Eu não me lembro Eu acho que a partida tava lisa Tava de boa Então o cara venceu Porque ele realmente foi melhor Então não tem desculpa não Vamos pra análise aí Se eu não me engano O cara foi num sábado de madrugada Já era quase de madrugada Dá pra olhar ali, ó Que tinha 115 pessoas assistindo Um bom público Vamos analisar aí como foi essa partida, amigão Lembrar a amassada que eu levei Obviamente vai tá sem ranação Sem som Porque eu tô narrando em cima Então vocês não vão ouvir nada Nem mesmo gol, nada Saída de bola ali pra mim Tentativa de um kick-off, né Tento sair pra frente ali Abaixo a barrinha Porque era o desafio, né Jogar na barrinha azul Ele também abaixou a dele Você pode perceber que ali no começo Eu tô marcando Até que certo Demorei um pouco, ó Já percebi um erro aqui, ó Vamos lá Deixa eu voltar um pouco aqui o vídeo, ó Agora eu consigo voltar Que nem vocês pediram Aqui, galera Vocês tão vendo que eu tô setado Com o back and barrel Essa seta não deveria Tá no back and barrel Essa seta deveria tá Nesse jogador Que tá aqui, ó Um pouco depois Da linha da área Aqui no caso Se eu não me engano Eu acho que é um ambissaco Vou até dar um play ali, ó Ou então Cobrir aquele jogador Que tá passando ali dele, ó O Cruyff O que eu fiz? Eu tentei tomar essa bola manualmente Isso é errado Inclusive eu expliquei isso num vídeo Então eu também cometo erros Tá vendo? Então esse lance A seta não deveria tá no back and barrel A máquina deveria tá marcando E eu tá marcando o passe lá dentro da área Ó, você pode ver que eu não consegui roubar Fiquei perdido Ele fez uma tabela Um cruzamento E saiu o gol Por quê? Porque lá atrás Eu comecei a marcar errado Você pode ver que o lance começou lá atrás Então se eu tivesse marcado lá Provavelmente eu teria tomado essa bola Não marquei E aí não acompanhei Ó onde eu consegui setar o Matthaus, ó E aí não marquei lá na ponta O lançamento dele E quando eu setei lá pra cruzar Ó, eu errei a seta Eu troquei a seta uma vez Errei, troquei de novo Errei E tomei o gol 1x0 pra ele E aqui eu já tinha desistido Da barrinha azul Eu acho Porque eu falei Mano, vai ser muito difícil ganhar Porque o cara joga bem E ganhar na barrinha azul Vai ser muito complicado Não, aqui eu mantive ainda Não tinha desistido ainda Você pode ver que eu tento atacar ele Tá na barrinha azul também Kickoff Tento procurar espaço ali Giro pro lado Giro pro outro Acabo aqui ficando sem opção Poderia tá dando o Cruyff ali embaixo Acabei aqui não conseguindo Ali ele já subiu uma barrinha Ó, tô marcando totalmente errado Ó, ó Repara nessa marcação, galera Tá totalmente errado Repara Eu tô setado com o Raika Aí eu troco Troquei Não sei por que Lá pra baixo no Matthaus E eu tô correndo com o Matthaus Que nem um retardado no meio de campo E não troco a seta, ó Ó E olha quem tá vindo em cima da bola Sabe quem tá vindo em cima da bola? O Campbell Por que o Campbell tá vindo em cima da bola? Galera O quadrado Ele é tipo o L1 Quando você troca no L1 Não seleciona o jogador mais próximo da bola É a mesma coisa O quadrado O quadrado Quando você segura ele O mais próximo da bola vai Como eu tô setado com o cara lá embaixo O mais próximo da bola É o Campbell Por isso que ele sai correndo Que nem um retardado Assim, ó E olha o buraco que eu deixo Então ali eu marquei totalmente errado Vocês podem ver que eu setei O jogador errado E apertei quadrado errado Aí ali eu me recupero Marco bem, ó Tô marcando o passo com o Raika Roubei a bola Ali eu marquei certo Já perdi a bola ali Não recuperei Errei o passe Tô bem confuso na troca de seta nessa partida Ó, marquei errado novamente Olha o buraco que eu deixei Vou tomar o gol aqui, certeza Ali com o goleiro eu até fiz certo Mas, ó Repara, galera Olha essa troca de seta Errei a troca de seta Beleza Passei correndo com o Raika Passar correndo é normal Porque às vezes você tem que antecipar O certo aqui, galera Era eu setar o Beckenbauer Que é o cara que tá mais lá atrás Assim, ó Só não tá atrás do 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 Ambi Saka Mas ele é o defensor mais atrás Era setar o Ambi Saka E acompanhar o Ruminig em linha reta Aqui, ó Olha o que que eu fiz Eu continuei setado com o Raika Que não tava marcando ninguém E não tava fazendo nada E eu não tava marcando ninguém Aí ele deu No Ruminig, certo? Eu errei a troca de seta Eu queria setar o Beckenbauer Quando eu erro essa troca de seta Eu percebo e tento trocar Aí já é tarde Quando eu troco essa seta aqui Pro Beckenbauer Já é tarde Porque ele vai dar o lançamento O certo ali Ou é eu correr em cima do jogador Que tá com a bola Você lembra que eu falei Ah, vocês não devem correr em cima Do jogador da bola Mas há exceções Essa aqui é uma exceção Eu tinha que ter catado o Beckenbauer E corrido em direção a esse cara E feito um carrinho Falta tentar impedir esse passe Ele dá o triângulo Obviamente O jogador atacante Vai chegar muito mais rápido Então Mais uma vez Marquei errado Tomei mais um gol Aí eu acho que eu desisti Da barrinha Eu acho que eu já vou subir a barrinha Ou não Ainda continuei Aí tento atacar ali Pelas pontas ali Tá muito difícil Pelas pontas não Pelo meio, perdão Tento buscar espaço Não tô conseguindo Porque ele tá também na barrinha azul Tá difícil atacar Aí tentei uma jogada Com o Torres ali Errei o chute Poderia ter sido um gol ali E a partida ser totalmente diferente Mas acabei chutando forte Eu prefiro chutar forte Aqui eu subi a barrinha Eu desisti do desafio Falei, mano, não dá Vou ter que subir a barrinha Ó, marquei certo ali Tentei antecipar com o Raika Não deu certo Matauzo Marquei bem agora A linha de passe Ó, o back and bar Mais uma vez, ó Ali por enquanto Eu achei que eu marquei certo O... O juiz acabou que dando Uma falta inexistente Não achei que foi falta Aí nessa hora É muito difícil Você escolher entre mexer E não mexer Acabei que Mexendo e voltando Acabei que fazendo Uma boa defesa ali Ó, mais uma vez Ó, cometi o mesmo erro Que eu falo pra vocês Não cometerem, ó Repara Tô lá com o Ambi Saka Aqui eu tava certo Veio a seta pro Ambi Saka Eu tinha que setar Ou o Campbell Ou o back and bar E segurar quadrado Ó, fiquei caçando Com o... Com o... Ambi Saka Acabei marcando errado Infelizmente... É, felizmente Na verdade Não saiu o gol Então vocês podem ver Que eu cometo erro Bastante, galera Tem dia que a gente Não tá jogando bem Tem dia que a gente Tá totalmente desligado Tem dia que a gente Tá mal Acontece, galera Acontece Nas melhores famílias Ó, tentei antecipar Ali com o back and bar Ele passou Acabei que voltando Com o Campbell Acabou que dando certo Então acabei que Marcando certo Tô com muita dificuldade De atacar Você pode ver Que ele não tá Me deixando muito espaço Não sei porque Que eu tava usando O Cruyff ali também Deu um quadrado e X Essa bola poderia Ter chutado, galera Ó, vamos voltar aqui Ó, deu o quadrado e X Com o Mbappé, ó Ele mexeu o goleiro Ó, a hora que ele Mexe o goleiro Poderia ter chutado Essa bola Eu preferi tentar Dar um passe no Cruyff ali O Cruyff acabou Que não infiltrando Como eu imaginei Que ele fosse infiltrar E acabei que desperdiçando Uma boa jogada Consegui roubar a bola Com o Mbappé ali O juiz acabou Que dando falta É ridículo As faltas desse jogo Mas tudo bem, né? Não vem ao caso Não é o A questão do vídeo Tentei antecipar lá Com o Puyol Fiquei preso No corpo do jogador Ali eu achei Que eu marquei certo Corri pra trás ali Pra marcar a linha de passe Mbappé tentou girar em cima Nessa partida Nessa partida também Conta muito isso Não achei que eu marquei errado Nessa Aqui eu acabei Acho que acabei Que dando azar Galera Porque ó Eu acompanhei com o Back and Bower E ele não tocou Trocou a seta Essa troca de seta aqui Não fui eu que troquei Tá? Quando eu troco Ó, essa seta aqui Eu tô no Back and Bower Repara E aí eu tô marcando o passe E apertando o quadrado Quem dá o bote Raika O Raika dá o bote E aí a seta Tá lá Essa seta aqui Trocou pro Campbell Não fui eu O jogo trocou sozinho Tá ligado? Até porque não tem Por que eu trocar lá E aí voltou pro Back and Bower Aí ó O goleiro saiu na bola Deu essa trombada Você pode ver Que a minha barra Tava cheia Repara Repara a minha barra Cheia do Campbell Que eu tô apertando o quadrado Pra tirar essa bola Então deu uma bugada E infelizmente Tomei o gol Aqui eu não achei Que foi erro meu Achei que foi erro do jogo O jogo bugou Não tem muito o que fazer Às vezes acontece Vai marcar certo E vai tomar o gol Infelizmente eu dei azar Já não tava com tanta sorte Nesse jogo Acabei tomando mais um gol aí 3x0 Um chocolate Meus amigos Aí tentei mais um ataque Mais uma vez Eu fui anulado Ele tava marcando muito bem Não tava deixando eu jogar Tava difícil Agora eu fiz certo Com o Back and Bower Tentei antecipar lá O passe dele Aqui eu demorei um pouco A troca de seta Mas nada grave não Tem muita coisa grave ali não Aí tento dar o balão Lá na frente Pro Torres Dominar Acabo que preferindo Escorar ali Embapé Infiltrando Tá vendo Não tava com muita sorte Também nessa partida Eu joguei mal Mas também Teve uma parcela ali De azar Tava tentando manter a calma Aí pra tentar fazer Pelo menos um gol No primeiro tempo Pra buscar ainda a partida Sabia que ia ser muito difícil Tentei fazer a parede Virei pro lado errado Tinha que ter virado pra baixo Falei com o Torres Tentei antecipar com o Camp Eu fiz a linha Eu acho que tá impedido Sim Repara aqui Repara nesse movimento Que eu faço com o Camp Deixa eu voltar Repara Cetei o Camp Agora Eu tento antecipar Esse passe aqui No Cruyff Eu acho que é o Cruyff Repara E aí eu vejo Que não vai dar Automaticamente Eu já faço a linha Já corro pra frente Pra justamente Deixar impedido Acabou que dando certo Nem sempre dá Tento forçar de novo Lá no pivô Vai fraco Vai no Messi Ali Você já percebe Que eu já não tava Jogando tão bem Ó Troquei a seta Errada de novo Mas acabei que Me recuperando Do ali no Ronaldo Tentei um toque duplo ali Foi bem até Não foi mal não Acabei que Recebendo a falta ali Gotei com o próprio Mataus Fingi que eu vou Mexer com o jogador Ali pra ver se ele cai Mexeu o goleiro Foi bem Foi bem Se ele não mexe Ele toma o gol Foi bem Foi bem ligeiro Ele dá aquele balão Ele percebeu Que eu fiz a linha De impedimento Ó Aí o Bissaca Tá laranja Não vai ganhar nunca Essa bola Marquei certo ali Tentei a tabelinha ali Com o Torres ali E o Mbappé Belo lance do Ronaldo Aqui ó Demorou um pouco Pra chutar galera Não fui eu que demorei Eu dominei Essa bola Repara que eu dominei E aí eu espero Pra ver se ele vai Mexer o goleiro Aqui Se ele mexer Já não dá mais tempo Então ó Aqui eu já chutei Repara que ali Já apareceu a barrinha Tá vendo ó E aí ele dá E aí ele dá essa demorada Então pode ser que tenha sido Um pouco de delay Também Aí o primeiro tempo Aqui fomos literalmente Amassado 3x0 Pro menino Diogo aí Até aqui nas estatísticas Não fomos tanto Amassado ali Se você reparar ali Não fui tão amassado Segundo tempo Eu já coloco pressão ofensiva Ali pra tentar mudar Já meto dois mates Pra ver se eu consigo Pressionar um pouco mais ele Não achei que tipo Em números assim A gente foi tão amassado Mas no placar Com certeza Segundo tempo ali Você percebe Que eu nem baixei a barra Falei Vai pau Marquei certo Com o Cruyff Bola sobrou nele ainda Não tava com muita sorte não Marquei certo ali Com o campo Eu antecipei Troquei certo Por enquanto Parece que eu voltei A marcar direitinho Agora já não Isso aqui Eu já marquei errado Vou mostrar o porquê Nesse momento aqui Eu troco a seta E tento antecipar ali Errei Aqui por exemplo A hora que eu troco Essa seta E erro Eu setei ali Era pra ter setado Realmente o ambissaca Porém Não era pra mim Ter setado aqui No backing bar Era pra mim ter setado Alguém mais à frente ali Pra tentar dar o bot Quando eu percebi Já era tarde Eu tento setar o ambissaca Aquela mesma coisa Já é tarde Então aqui o certo Era Eu errei essa seta Com o ambissaca Certo Era eu correr em cima Do rumenigue Ou então segurar quadrado Se tá o backing bar E segurar quadrado Pra que O ambissaca Desse o bote E aí sim O backing bar Cobrisse Eu tentei trocar a seta Pra corrigir Só que aí Foi quando O Nedved Acho que era o Nedved De infiltrou Aí meu irmão Já era Aí eu não setei o goleiro Porque eu pensei Ele vai bater no canto Do goleiro Ele acabou que batendo Cruzado 4 a 0 E o chocolate Aumentando Tentei sair Pro outro lado Ali no kickoff Tava tentando De algum jeito Sair da marcação dele Não tava conseguindo Não tava tendo espaço Impedimento ali Inteligência burra Desse jogo O cara fica impedido Mais do que É pra ficar Aí ele forçou ali Acabei conseguindo ganhar Tô tentando acelerar Um pouco mais o jogo Pra ver se dificulta A marcação dele Essa bola Eu lembro de ter dado No Mbappé Não foi Aí tentei A cavadinha Não achei que eu errei Não Fiz certo Não tava com muita sorte Nessa partida também Não Claro que o cara Foi muito melhor Aí ele conseguiu Antecipar com o Raika Sobrou ali pra ele E o juiz ainda deu falta Deixa eu correr um pouco aqui Aí ele deu lançamento Lá no centroavante Acabei aqui ficando com a bola Tabela ali com o Torres Esperei Ninguém passou Fiquei sem jogada Ó aqui Marquei certo Antecipei o lado certinho Boa jogada Aí ele dá o balão Que ele percebe Que eu jogo fazendo linha Ó toquei Essa bola também Demorou muito Com o Puyol O Cruyff ali Acabou que errando o passo O cara marcou bem também Teve os méritos dele Ó Errei totalmente A troca de seta Agora consertei Ó Fiz certo Era pra mim ter feito isso aí Aquela hora Repara Ó Troquei a seta errada Olha onde essa seta minha tava Galera Repara Ó Olha onde essa seta minha tava No Fernando Torres E na verdade Eu queria ter setado Era o Mataus Eu acho que era o Mataus Ali no meio Pra fechar esse passe aqui Tá vendo Agora que eu consegui setar o Mataus Pra fechar esse passe Aí ele não toca Eu seto o Raika Pra fechar um pouco mais em cima Ele toca embaixo Esperto E aí eu erro Mais uma troca de seta Aqui Essa troca de seta Aqui Troquei no Raika Porque troquei errado No Cruyff Tá vendo Não era pra ter trocado no Cruyff Aí agora eu seto o certo E aquela jogada que eu falei Ó Vai em cima E tenta matar a jogada Ó Fiz o certo Aí a bola ainda voltou Pra ele ainda Mas ali eu marquei certinho Depois de errar né Tem que acertar Aí tento fazer a proteção Do Cristiano Ronaldo Pra ver se alguém passa Ninguém passa Quando o Cruyff passa Passa morrendo Morto Tava cozido o menino Antecipei bem com o Raika ali Essa bola aqui Eu acho que era no Cruyff Aqui embaixo Não precisava ter sido lá em cima Ele deu aquela entregada Sobrou no Ronaldo Não consegui fazer o gol Tentei dar um chapéu ali Bonito chapéu Aí Caguei Olha só onde eu acerto Vocês podem ver Que também eu tive muita Não tive muita sorte Nessa partida aí Que conta bastante Deixa eu passar um pouquinho aqui Só pra cortar a substituição Vamos lá Aí eu atacando mais uma vez Tentei fazer a tabela ali Não sei porque que eu dei esse Leão Triângulo Não fazia o menor sentido Mas tudo bem Provavelmente aí Vou tentar bater o escanteio Rasante Colocar o Messi ali Pra bater Lembrando que eu não assisti Essa partida Galera Batei o escanteio Rasante Selecionei Mudou Bati bem Não bati mão não Dei azar de não conseguir puxar o zagueiro Aí ele deu mais uma vez Esse balão Não entendi o porquê Desse balão dele Mas tudo bem Aí o Messi Tentei no Torres Fiz a parede Tabelinha com o Mbappé Até que enfim Consegui acertar uma tabela E um gol Bonito gol Pra não ficar tão feio Tento marcar ali Tentei antecipar com o Campbell Eu não achei tão errado Galera Porque eu sabia onde ele ia tocar Tomei o gol Sabia Porque ó Repara pra vocês aí Eu sabia que ele ia tocar ali Então eu antecipo Só que ó Essa demora aqui Do cara tocar Você vê que ele toca Meio que de costa Repara Ele meio que toca de costa Não sei se é delay Ou se foi propostar Se ele percebeu Que ele ia antecipar E segurou Mas repara que essa demora dele Faça com que eu passasse da bola E a hora que ele passa da bola Já era Aí eu setei o back and bar Setei certo Aqui ó Eu teria que ter trocado a seta Lá pro ambissaca Só que eu tentei acompanhar Aí foi tarde demais Aí é GG Aí demorou É vela preta Então Aqui ó Ela tinha que setar o back and bar Tinha que setar o ambissaca E ter corrida Vamos lá que tá acabando Graças a Deus Mas eu não entendi Ele tava jogando tão bem Depois que começou a forçar Os lançamentos Não faz muito sentido não Não desmereceram o cara nem nada Pelo amor de Deus Mas aí eu só não entendi mesmo Aí mais uma jogada aí Que eu errei Olha lá Mais um balão Eu acho que eu até comentei lá Eu falei Não entendi Esse balão dele Aí tento sair jogando Tento fazer alguma coisa No jogo Ainda pra diminuir Ainda o verxame Passe ali pro Mbappé Voltei Já tava marcado Cara Tava muito difícil Ele tava muito em cima Do meu time Tava marcando muito bem Tava difícil de atacar Deixa eu pular essa falta aqui Bati a falta Marquei certo Aí cancelei Fiquei sem opção Tá vendo Não tem pra quem tocar Perdi mais uma bola Totalmente sem opção Marquei totalmente errado Aí CT o goleiro Fiz o bait lá da cavadinha Ele acabou que caindo Também comentei isso na live Aí aqui tento mais um ataque Com o Fernando Torres O Messi passou aqui embaixo Deu um drible bonito Aí eu enfeitei demais Aqui ó Nesse drible aqui Foi bonito Aí aqui ó Aqui eu já deveria ter chutado A hora que ele setou o goleiro Aí eu quis trazer pra direita Pra ver se ele ia voltar ao goleiro Mas ali era só Só chutar reto Mesmo que ele Se ele colocasse o goleiro embaixo Pegasse É mérito dele Ele deveria ter chutado ali Aí uma jogada aqui em Bapê Tentei driblar ali Provavelmente tentei Dar o toque duplo Não saiu Ó Já marquei Marquei certo Boa Essa seta eu já teria que ter trocado Essa seta aqui no Puyol Setei o Puyol Não passei da bola Passei da bola Eu já tinha que ter setado Back and Bar E corri aqui embaixo Ou então Eu vou fazer a linha de impedimento Demorei muito Acabei aqui dando sorte ainda Azar Sorte, sorte, azar Acabou que fica na bola comigo E aí Tentei proteger com o Messi ali Driblei Aí chegou uma notificação Da Nive e Stefan Parabéns Parabéns Nive Você tá participando do meu vídeo É nóis Tamo junto Aí o Camp Viu o livro na bola Acho que não vai dar tempo De mais um ataque Errei o passe Completamente desorientado Dei um carrinho belo ali Roubei a bola Ruminig Não tem ninguém pra tocar Cortei Me embananei com a bola Perdi Bom, é isso aí Então galera Esse vídeo aí Foi pra vocês verem aí Que nem tudo na vida da gente São flores As derrotas servem pra A gente analisar E ver onde a gente errou E tentar melhorar Vendo essa derrota aqui Mano, eu marquei muito mal Eu joguei muito mal Uma das piores partidas Que eu já fiz em live Parabéns aí pro Diogo Jogou muito bem Soube marcar muito bem Me anulou Jogou muito bem Merecido a vitória E é isso aí galera Se você curtiu esse vídeo Deixe seu comentário aqui Não esquece de deixar o like Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Caso você não é inscrito E deixe sua opinião Sobre essa partida aqui Se você acha que eu devo Trazer mais vídeos assim Tamo junto Valeu E fui Tchau